Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim fazer um tour pelo Chatham Square que é um dos condomínios da Disney. A Disney tem quatro condomínios, que é o Chatham Square, o Patterson Court, Vista Way e o The Commons, que são condomínios para quem vem fazer intercâmbio aqui e para os americanos também que vêm fazer como se fosse um, sei lá, um estágio na Disney. Então a gente fica nesses condomínios da Disney, a gente paga o aluguel normalmente por semana para eles. No meu ICP, no meu primeiro programa, eu morei no Vista Way e agora no meu segundo programa eu estou morando no Chatham Square e eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês. No condomínio a gente entra daquele lado de lá, onde tem aquelas grades e aí a gente tem que parar e mostrar a nossa identificação, que no caso a minha é essa daqui, para o guardinha e aí ele checa a nossa identificação e a gente pode entrar. Então ali é a entrada do condomínio e aqui, ó, tem esse caminhozinho, tudo bonitinho, os prédios são coloridinhos, é lindo, gente, é muito lindo aqui. E logo aqui do lado de onde entra e de onde sai do condomínio tem a front desk, que é aquele prédio ali que é onde você resolve tudo que você tem que resolver no housing. Sei lá, você quer lavar a sua casa um dia e você não tem as coisas de lavar, então você pode ir lá e pedir uma vassoura emprestada, você pode pedir um aspirador de pó, essas coisas assim, sabe, de casa. Eles resolvem tudo pra você, eles te emprestam as coisas, depois você devolve pra eles, é bem legal. Todas as suas encomendas que chegam, chegam ali também, você vai lá pegar. Eu fiz a prova pra colocar mais uma língua na minha name tag, foi ali que eu fiz a prova também. E os condomínios da Disney tem segurança 24 horas por dia. Antes de você vir trabalhar aqui na Disney, mais ou menos uma semana antes, duas semanas antes, eles mandam um e-mail pra você, pra você dar uma sugestão de qual apartamento você quer, se você quer morar, tipo, com uma pessoa certa, ou se você é aventureiro e você pode morar com qualquer pessoa. Eles te dão a opção de linkar uma pessoa que você gosta. Tipo, ó, você tem uma amiga que também passou no programa, então você pode linkar essa pessoa, ela linka você também e eles fazem o possível pra te colocar junto com ela. Então, na verdade, isso é só uma sugestão, tanto o negócio de morar junto quanto a escolha do condomínio, e você pode cair em qualquer outro. Tipo, no meu ICP eu coloquei que eu queria morar no Vista com 6 pessoas, e eu não linkei ninguém, e sim, eu caí no Vista com 6 pessoas. E agora no PG eu coloquei que eu queria morar no Commons, num apartamento de 2 pessoas, e eu caí no Cheram, num apartamento de 2 pessoas. Então, tipo assim, não é segurança de nada, sabe? Você só sugere o que você preferiria, mas eles que escolhem. Os apartamentos do Cheram são bem novos, mas eles geralmente têm carpete. Dependendo do apartamento, pode ter beliche ou não, e aí a ocupação dos apartamentos geralmente é de 2 a 8 pessoas. Pode ter um apartamento que more 8 pessoas, gente, isso é muita gente. Mas enfim, ele não tem máquina de lavar dentro de casa, igual o da Commons tem, e você precisa ficar indo nas casinhas de lavar roupa. Aqui dentro dessa casinha fica a lounge, tem 4 espalhadas em todo o condomínio. Ó, do lado de cá tem as máquinas de lavar, e ali tem as máquinas de secar. E aí pra pagar você coloca as moedinhas aqui, escolhe, tipo, o tipo de roupa que você quer, e aí ela lava. E a gente tem que pagar pra lavar a roupa. É 1,25 a máquina de lavar e 1,25 a máquina de secar. E a tarifa dos apartamentos, dependendo de quantas pessoas moram com você, quantos quartos tem, é tipo de 110, mais ou menos, a 200 dólares. Aqui nessa parte tem uma quadra de tênis, aqui também é onde acontece os eventos do housing. Toda vez que tem um evento, geralmente tem um ou dois eventos por mês, e toda vez que tem um evento acontece aqui no Cheram. As pessoas dos outros condomínios tem que vir pra cá, e os eventos são aqui. Geralmente aqui onde eu tô andando é o lugar onde fica a fila pra conhecer os personagens, e dentro dessa casinha aqui é o lugar onde ficam os personagens pra tirar foto. Quando a gente vai se mudar pros condomínios, antes da gente vir pro intercâmbio, a gente tem que pagar uma taxa, pode ser que depois mude, mas atualmente é de 355 dólares, que cobre a primeira semana de aluguel, e também os eventos do housing que eles fazem. Porque às vezes eles fazem alguns eventos, tem comida, tem personagem, então a gente paga por isso em antecedência, mesmo que a gente nunca venha nos eventos. Vindo por esse caminho aqui, tem um lugar onde fica a piscina, olha. É bem bonitinho aqui, tem a piscina na grandona, mas tem gente lá, então não vou mostrar. Nessa área aqui do lado da piscina a gente tem uma quadra de areia, e tem uma casinha aqui com os banquinhos, então você pode vir, comer com seus amigos, sei lá, fazer um piqueniquezinho. Aqui nessa casinha é a academia, tem algumas esteiras, tem algumas bicicletas, e tem os aparelhos pra malhar o braço, e de perna eu acho que só tem um. Agora eu vou levar vocês pra conhecerem onde eu moro, gente, no prédio maravilhoso que eu moro. Pra chegar no meu apartamento a gente tem que passar por esse caminhozinho muito, muito, muito lindo. A melhor coisa daqui desses condomínios da Disney é que eles são super limpinhos, sabe, você não encontra lixo no chão, geralmente não tem barulho, não tem cheiro forte, é tudo perfeitinho, sabe, você tem segurança, é muito legal. Olha, a gente vai passando por esse caminhozinho, ele é todo coberto por árvores, e aqui na Flórida geralmente tem muitos animaizinhos, então tem esquilo, tem lagartixa, esses dias a gente viu um peru andando por aqui também, enfim, tem vários animaizinhos. Nosso prédio, esse daqui é o número 4, amarelinho, o nosso é no terceiro andar. E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso apartamento, que é esse daqui, o 4,305. Ele é um apartamento pra duas pessoas e a gente paga 196 dólares por semana, cada um, pra poder estar nele. Então vamos aqui, vamos abrir a nossa casinha. Uau, sejam bem-vindos. Primeira coisa que vocês veem é esse lugar aqui que a gente deixa os nossos sapatos. Assim que você entra na nossa casa, você vê a nossa humilde sala de estar, que ela é bem, bem, bem grande, gente. A gente achou muito grande quando a gente chegou aqui. E aqui a gente tem o sofazinho, que já era deles, que eles dão pra gente. A gente colocou umas luzinhas ali em cima. Tem essa mesinha aqui, pequenininha, que a gente deixa nos nossos computadores, as coisas que a gente usa. E geralmente pra jantar a gente senta no chão e janta nessa mesinha, porque a gente não tem mesa de jantar. Continuando, a gente tem essa poltrona, que também veio, tem essas duas mesinhas. Tem o Stitch, o pôster do Stitch que a gente pegou dos outros. O pôster do Peter Pan, que a gente também pegou dos outros. É porque aqui tem um negócio que chama donations e quando as pessoas vão se mudando, elas vão deixando as coisas que elas não querem mais lá. Geralmente é coisa, tipo, super nova. E a gente direto vai lá e pega algumas coisas, igual esses pôsteres, o abajur e tal. Enfim, aqui tem duas janelonas e a gente tá no terceiro andar, então a vista é bem bonita, olha. Essa daqui é o Chatham Square, tem um estacionamentozinho pra quem tem carro ali embaixo. Aqui dentro, nessa portinha, a gente tem como se fosse uma dispensazinha. Closet, mini closet, sei lá. É, um closet, né? A gente deixa nossas malas, deixa uns bagulhos aí que a gente vai querer depois, mas não quer usar agora. E olha que legal. A luz acende assim, muito legal. Parece, sei lá, parece tipo Harry Potter, quando ele vem naquele quarto. Embaixo da escada. É, aí ele ligava a luzinha assim, ó. Né? Enfim. Aí essa é a nossa sala. Eles falaram que a gente não tem mesa de jantar porque a gente tem isso daqui. Mas olha o tamanho desse negócio aqui pra você jantar, tá duas pessoas de jantar, hein? Horrível. Essa daqui é a nossa cozinha, aqui do lado esquerdo tem outro desses coisas de depósito. É que é dispensa. É, dispensa. E aqui tem a nossa geladeira, uma geladeira normal, cheia de coisas e comidas. E vindo pra cá, o apartamento já vem todo, tipo, com geladeira, fogão, micro-ondas, já vem com tudo. E os armários também já vem, a gente só chega e bota nossas comidas aqui, bota nossas coisas. Olha o tamanho desse forno, ele é muito gigante. Verdade. Muito, muito, muito gigante mesmo. Tem o fogão, uma coisa interessante sobre o fogão, ele não tem fogo. Esse negócio de metal aqui esquenta e aí é assim que ele esquenta a panela, tipo, não tem o fogo. Esses dias a gente comprou uma vela pra acender e a gente tentou acender no fogão e não acende. Não acende. Aí esse metal fica vermelho pra caramba quando você bota no... Fica, fica vermelhão. Eu tentei queimar um papel, mas o papel, tipo, vira cinzas imediato. É, ele não queima, mas deu fogo. Tem a lava-louças, que está lotado de louças que a gente lavou. Esse ar aqui de cima tem pratos, todos os pratos, menos a caneca, que é bonitinha aqui do unicórnio. Todos os pratos, bowls, copos, tudo já veio no apartamento, veio caneca também. Uma coisa interessante que talvez as pessoas não saibam. Na nossa pia tem água quente. Se você gira pra cá é quente, se você gira pra cá é fria. E tem também o triturador, como é que é o nome? Triturador. O triturador, que tipo, você pode jogar comida ali dentro. Você faz isso aqui, ó. E ele tritura os restos de comida pra você não ter que jogar no lixo e deixar a sua casa fedendo. Muito bom, nos Estados Unidos, ó. Ah, tem um termostato aqui também, que você controla a temperatura da casa. É porque o ar aqui é central. É o mar central, então a casa inteira tem a mesma temperatura e como lá fora tá um inferno, um calor de tipo 40 graus, aqui dentro sempre fica tipo agradável e tal. A não ser quando o Gabriel decide colocar pra nevar aqui dentro. Ah, mas é bom demais. Esse quadro aqui a gente comprou lá no Walmart, eu queria um quadro de cortiça, o Gabriel queria um quadro de lousa pra gente poder escrever. A gente achou esse, que era um misturo dos dois, perfeitinho. Ele tem os lugares vazios pra gente colocar os dias da semana, colocar o mês. E aí aqui a gente colocava tipo nossa rotina do dia a dia. Ah, tipo nesse dia aqui, no dia 10, o Gabriel trabalhou das 8h30 às 7h45 e eu coloquei o meu horário de rosa e o dele de azul. Eu trabalhei das 11h às 7h45. E outra coisa interessante que a gente faz é dividir os dias, tipo cada dia uma pessoa lava a louça. Ou seja, nesse mês, os dias pares, eu vou lavar a louça e o Gabriel vai lavar no dia ímpar. Então todo dia 10, 12, 14, 16, eu que lavo e no dia 15, 17, 19, ele que lava. Então a gente organizou assim, ficou bem legal. E eu criei um cantinho aqui também pra colocar caneta, canetinha, essas coisas assim pra escrever. Coloquei aqui nesse potinho maravilhoso que foi o nome. Ai, esse daqui é o nosso quarto. A cama está muito bem arrumada, como vocês conseguem ver. Nem arrumou na pressa agora, né? Nem arrumou na pressa, porque não estava tudo bagunçado. Na verdade são duas camas de solteiro e a gente juntou elas, cada um dorme na sua, mas enfim, só pra ficar essa climinha assim, né? De um quarto de casal. E aí a gente comprou as coisas de cama no Walmart. Tem duas janelonas ali, como vocês podem ver. E aqui em cima a gente colocou fatinhas e eu coloquei uma luzinha. E vindo aqui pra esse lado, temos dois criados. Esse daqui é o criado do Gabriel. Nem dá pra perceber. Nem dá pra perceber. Tem um negócio de Coca-Cola, um sábado de luz, um abajur que a gente também pegou lá, só que ele é preto, então combinou com a decoração do Gabriel. Você pulou o BB-8, mas tudo bem. O BB-8 que a gente também pegou dos outros. Esse aqui também a gente pegou dos outros. A gente só pega os outros, a gente não tem nada nosso. A gente comprou quebrado por dois dólares. É. Comprou ele, enfim. O que tem nas suas gavetas? Minha gaveta, tem nada que preste. Babarita. E babarita também. Tá. Aqui, a parede deles é meio fake, então se você pega esses negocinhos aqui, ó, de colocar, tipo, fotinha presa em cortiça e tal, você consegue prender ele na parede. Foi assim que eu prendi todas essas coisas. Aí eu coloquei as orelhinhas de Minnie aqui na parede, coloquei esse quadrinho que a gente também pegou lá no Donations. E aí eu coloquei nossas fotinhas, memórias do programa, os pins que eu tenho. Descendo pra cá, no meu criadinho, a gente tem um negocinho de fazer bolha da Cinderela, esse daqui que era pra guardar moedinhas. Esse organizadorzinho rose gold que eu comprei por dois dólares. Aí tem o enfeitinho da Belha Fera, o enfeitinho de Toy Store, e é isso, muito fofinho. Ah, e outro abajur que a gente também pegou no Donations. Vindo pro lado de cá, tem a nossa penteadeira. É a penteadeira que chama? É. Dresser? Não sei. É, dresser. Enfim, aí ela tem, tipo, três gavetas de cada lado pra gente guardar as nossas coisas. E aqui em cima, essa é a parte do Gabriel. Não tem nada no caso. Coloquei uma luzinha aqui, coloquei a orelhinha do Mickey ali em cima, ficou super fofo também. Esse coelhinho eu também peguei no Donations, muito bonitinho, gente. Tipo, olha só, olha só, olha só, viracinho. Aqui eu organizei minhas maquiagens, eu coloquei os meus pincéis aqui, eu comprei esse Funko do Crash. Tem esse quadrinho que eu coloquei aqui também, tem um espelhinho. E aqui do lado a gente colocou nossas roupas sujas e a gente vai jogando as roupas aí. Essas estruturas aqui já vêm, então a gente só comprou os cabides pra colocar. Penduramos nossas roupas, as do Gabriel estão de cá, as minhas estão de cá. Temos também lockers para guardar nossas coisas. E deixamos os nossos sapatos ali no chão, desse jeito, assim, bem organizado. Do lado de cada um. É, do lado de cada um. Correspondente. A pia é desse tamanzinho, do meu é desse tamanzão. O nosso banheiro é um pouco diferente porque a pia é separada do banheiro em si. Então a pia fica aqui do lado de fora. Tem esse armarinho aqui pra gente colocar nossas coisas. Tem um outro armarinho aqui do lado que é espelhado, que também é pra colocar nossas coisas. E aqui vindo pro banheiro, eu não vou ligar o negócio porque faz um barulhão até. Porque tem um exaustor porque as coisas aqui não tem janela. É, tem a banheira, tem o vaso, tem isso. E aqui nesse apartamento maravilhoso eu moro com o meu roommate. O melhor roommate da minha vida, maravilhoso! A gente só briga as vezes que ele não lava as vasilhas direito. Mentira, e você deixa eu mão de garrafa. Eu deixo os vasilhos pra ramada na casa. E o Gabriel, garrafa de água, e o Gabriel deixa as portas tudo aberta. Ele deixa a porta do banheiro aberta, a porta do closet aberta, a porta da gaveta aberta. A porta da gaveta! Enfim, é isso, a gente mora aqui juntinhos. E a gente mora junto porque a gente é casado, e a gente tem que colocar, tipo, anexar a certidão de casamento lá. É, linkar o outro. É, a gente se vincou e deu certo, a gente arrumei. Deixem sugestões de vídeos pra gravar aqui, orlando aqui nos comentários. E é isso então. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau!